Dor nos rins. Quem já passou por isso, jamais esquece. Alguns comparam até dor do parto, mas é muito mais do que a dor do parto. A dor é tão intensa que de cólica nefrética, ela foi batizada de cólica frenética, o que quem a sofre não encontra posição confortável, além dela apresentar picos de intensidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, uma a cada dez pessoas sofre com pedra nos rins e a incidência aumenta 30% no verão. E no vídeo de hoje você vai saber o que causa as pedras nos rins, os fatores de risco e as dicas para evitar esse sofrimento. Mas antes, para evitar o meu sofrimento, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a fazer 7 milhões de inscritos, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e ajuda as pessoas que você conhece, que tem esse problema, mandando para o WhatsApp esse vídeo para elas. Mas você sabia que existem vários tipos de pedra nos rins que nem todas são iguais? A formação dessas pedras é um processo complexo que envolve vários fatores, incluindo a composição da urina, o pH urinário, a concentração de certas substâncias e a presença de fatores que promovem ou inibem a cristalização das substâncias. A nossa urina contém vários componentes, como cálcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, dentre outros. E quando a concentração dessas substâncias se torna muito alta na urina, elas podem começar a se combinar entre si, cristalizar e formar núcleos sólidos. Esses núcleos podem ser minúsculos e não perceptíveis, mas servem como pontos de partida para o crescimento das pedras. E as pedras dos rins são classificadas com base em sua composição química. E os principais tipos de pedra dos rins são Cálculos de oxalato de cálcio. São os tipos mais comuns de pedra dos rins e são compostos principalmente por oxalato de cálcio. Aí temos cálculos de fosfato de cálcio, que podem se formar como resultado de distúrbios metabólicos ou devido a condições do trato urinário. Cálculos de ácido úrico. Eles podem se formar em pessoas com altos níveis de ácido úrico no sangue, como em casos de gota ou dietas ricas em purinas, que são encontradas em alimentos ricos em proteínas. Cálculos de estruvita. São pedras formadas por magnésio, amônia e fosfato. Geralmente estão associadas a infecções do trato urinário. Cálculos de cistina. A cistina, ou cisteína, é um aminoácido. E esse tipo de cálculo é raro de acontecer. Geralmente ocorre em pessoas com condição hereditária chamada cistinúria. E a composição das pedras nos rins pode variar de pessoa para pessoa. E às vezes as pedras podem ser uma combinação de diferentes tipos. O tratamento e a prevenção das pedras nos rins podem variar com base no tipo de pedra e na sua composição. É importante se consultar com o médico para que o diagnóstico preciso e o plano de tratamento seja adequado. E essas pedras, quando se formam, elas podem permanecer nos rins ou podem se deslocar pelo sistema urinário. À medida que as pedras crescem, elas podem obstruir os ureteres, que são os tubos que conectam os rins à bexiga. E aí pode causar dor intensa, desconforto e outros sintomas associados à passagem de pedras. E caso a pedra fique parada nos rins, obstruindo a passagem do sangue e da urina, vai haver retenção de toxinas dentro do corpo. E aí os fatores que contribuem para a formação desses cálculos renais incluem a ingestão inadequada de líquidos, dieta rica em certos minerais como cálcio, histórico familiar de pedra nos rins, comorbidades como pressão alta e diabetes, certos medicamentos como aspirina e paracetamol usados de uma forma indiscriminada e o estilo de vida. O tratamento e a prevenção das pedras nos rins frequentemente envolvem mudanças na dieta, aumento da ingestão de líquidos, medicamentos para controlar a composição da urina, uso de chás e em alguns casos procedimentos médicos para remover ou fragmentar as pedras. A abordagem de tratamento é determinada com base no tipo de pedra e nas condições individuais do paciente. A maioria das pedras nos rins podem ser removidas sem lesões, porém elas podem voltar caso você não descubra a origem do problema. Além de obstruir o ureté e os rins, as pedras podem causar infecção de todo o trato urinário. E como tratamento mais invasivo, você encontra algumas opções, por exemplo, a ureteroscopia, onde o urologista vai colocar na uretra um aparelho para retirar os cálculos que estão no ureté. Tem também o acesso percutâneo, ou seja, através da pele, que atinge diretamente o rim. Isso é usado no caso de pedras maiores. A litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Você vai bombardear essas pedras com ondas de choque a partir de um aparelho sem precisar cortar o paciente. Em caso de pedras formadas devido ao ácido úrico, podem ser dissolvidas com medicamentos que alcalinizam a urina. E um deles pode ser a própria água com limão. E aqui vão algumas dicas preciosas para você guardar para a sua vida inteira e reduzir os riscos de pedra nos rins. Primeira coisa, hidratação. Beba muita água, pelo menos 2 a 3 litros por dia. E se você fizer atividade física, com certeza vai precisar de muito mais. Da mesma forma como eu falo para você que está com seu cocô preso, a mesma coisa vale para a urina. A urina tem que estar clara. Segundo, reduza o consumo de sal, principalmente o sal branco. Use sal rosa ou sal marinho. O sódio que está no sal, se você usa de forma excessiva, faz a pessoa colocar para fora mais cálcio na urina, piorando o problema. Corte da sua rotina os alimentos industrializados, que tem alto teor de sódio. Invista nas frutas cítricas. Beba água com limão, coma laranja, acerola. Tanto a laranja como o limão contém citrato, que é considerado o inibidor de pedras. Ele impede a sua formação. Consuma também as frutas que contém muita água e fibras, como melão e melancia. Reduza o consumo de proteínas animais. Coma menos carne em geral, para não gerar ácido ouro. Diminua a ingestão de chá preto, porque ele é rico em oxalato. Além disso, se você tem uma tendência a ter pedras nos rins, diminua também o consumo de chocolate amargo, porque ele também é rico em oxalato. Refrigerantes, nem pensar. O ácido fosfórico que eles têm em suas fórmulas, promove a fabricação de pedras nos rins. Reduz o açúcar ao máximo, porque assim como o sal, ele aumenta a quantidade de cálcio na urina. Beba café. De acordo com um estudo publicado no American Journal Kidney Disease, que analisou 500 mil pessoas, revelou que as que bebiam café tinham menos chance de desenvolver cálculo renal. Só não beba mais de duas xícaras por dia. Evite vegetais que são ricos em oxalato, ou diminua a ingestão deles, como espinafre, ruibarbo, amendoim, beterraba e batata doce. Chá de quebra-pedra. Uma bebida tradicional da medicina popular, usada para tratar as pedras dos rins. Diversas pesquisas científicas comprovam que tomar esse chá todos os dias por três semanas ajuda a eliminar as pedras, porque esse chá tem ação diurética, além de relaxar os ureteres. Estudos da Unifesp revelaram que o chá impede a agregação dos cristais de oxalato de cálcio. Além disso, não é tóxico. Muitos têm dúvidas sobre o consumo dos tomates, mas ele pode ser consumido porque tem baixo nível de oxalato. Bom, o grande resumo de tudo isso é, faça tudo para não ter pedra nos rins. Porque se você tiver a dor, pode ser assim a coisa pior que pode acontecer na sua vida depois de chifre. Porque chifre é ruim demais, não está sendo. Chifre é muito ruim, né? Todo homem é um corno em potencial, mas não tem nada a ver corno chifre com pedra nos rins. Estou dizendo que é pior, tá bom? Então, o importante é você beber bastante água com limão, evitar excesso de carne, principalmente a vermelha, beber bastante água, urinar muito, estar atento à sua urina e qualquer coisa, procurar um médico, de preferência o urologista ou o nefrologista. O exame de ultrassinografia abdominal normalmente mostra se você tem ou não pedra nos rins. Escreve nos comentários se você já teve ou tem pedra nos rins e como você tratou. Um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!